GOOOOOOL! Só que não Vá, vai que eu te lembreu essa paga Nu vai, dá para nós Dá para nós Dá para nós Dá para nós Não sei o que ele pegou Dá para nós Dá para nós Dá para nós Dá para nós Scute para G-Gou Tchau, 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 tchau. Tadinho.